Olá pessoal, vamos continuar nossa segunda aula, a gente vai falar sobre corte edição criando uma narrativa pelo audiovisual. Nessa parte de corte edição é importante alguns termos que a gente vai entender para contar essa história através da linguagem em movimento. A gente tem a questão da narrativa que é o roteiro, a história em si, a edição que vai selecionar os melhores momentos dessa história através das imagens que vocês capturaram, os cortes que são feitos é como uma escolha, isso entra, isso não entra dentro do seu audiovisual e depois vamos conhecer alguns programas de edição mais conhecidos que a gente pode trabalhar com a manipulação do nosso vídeo. Para começar as narrativas, nós temos alguns exemplos bem básicos, linear, binária, circular, incepção, fragmentada e polifônica. Na binária, na linear, é aquele que tem o começo, meio e fim. A história segue sem nenhum problema de mudança no roteiro, é uma certa tranquilidade para se assistir. A binária, ela conta com duas histórias, por exemplo, Animais Noturnos. Para quem já assistiu Animais Noturnos, nós temos um pouco de spoiler agora, nós temos uma história que é a de uma protagonista, dona de uma galeria de arte e ela lê um livro. A segunda história é a história do livro que ela está lendo, então são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. A circular é quando começa do fim do filme, segue o filme, volta para aquele começo, como no caso de Titanic. Incepção é quando você tem flashbacks. O personagem lembra de alguns momentos da vida dele. Amnésia é um filme bem complexo nesse ponto que tem vários momentos de flashbacks. A fragmentada são vários filmes, vários estilos, quase como um videoclipe de música. Vários tipos diferentes de audiovisual dentro de um único filme. E a polifônica são várias histórias dentro de uma. Para quem já teve a oportunidade de assistir Magnolia, por exemplo, conta a história de vários personagens. algumas vezes esses personagens se cruzam ou não. São histórias independentes, mas que têm um conceito próximo. Vamos dar uma olhada em dois filmes, só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aqui O Alto da Compadecida, A Narrativa Linear. O Alto da Compadecida O Alto da Compadecida O Alto da Compadecida Hoje é noite! Na Faroca de Itapéroa vai passar a faixão de Cristo! Um filme de aventura que mostra o cabo sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano todinho! Não pensam! A história de um vivente que é Deus e homem, ao mesmo tempo, um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo! Maravilhoso esse filme! É uma sugestão divina pra gente! A história segue normalmente. Como fragmentada, como aquela que parece um videoclipe, tem várias várias cenas. Um exemplo de Corralola, Corra! Corralola, Corra! 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 Corrado! Corrą! Obrigado. 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 Ok, dois minutos e meio, mas até pra ter uma ideia da quantidade de narrativa que existe nesse filme da Corra, Lola, Corra. Vocês viram que começa com a Franca Potente, com o namorado dela, corta, ela tá no chão, corta, ela tá na sala, corta, ela virou um desenho animado, corta, ela tá correndo, corta, virou um stop motion através de fotografias que contam a história de outra pessoa, sabe? Assim, dois minutos e meio com essa música alucinada e tudo a ver com o título do filme, né? Corra, Lola, Corra. Bom, depois das narrativas que a gente teve, que a gente viu como exemplo do Auto Compathecido em Corra, Lola, vamos trabalhar a questão da edição. Certo, você tem uma edição pra fazer, primeiro você precisa levantar o briefing, saber exatamente o que você deseja, pra quem você deseja atender. Depois você vai fazer o carregamento do arquivo, ou seja, você vai sugerir as imagens e vai colocar isso no buffer, o buffer que a gente tem, vai ter todo o arquivo, a sua biblioteca de imagens. A captura de vídeo é através da sua câmera que você tem, o chroma que vocês já devem ter ouvido falar, é bem comum hoje em dia, é aquela tela verde que todo mundo conhece. Temos os efeitos visuais, que é diferente também de efeitos especiais, efeitos visuais você pode colocar direto na tela sem usar recurso de tecnologia. Tem o diretor Michel Gondry, ele trabalha muito efeito visual, como naquele filme Grilho Eterno de uma Mente sem Lembranças. Os efeitos sonoros, o frame, que é cada cena específica do filme, a produção, que é todo o processo, toda a equipe que trabalha, desde o orçamento, locação, cenografia, figurino, maquiagem, gravação e tudo mais, e depois a pós-produção, quando você aplica todos os efeitos. Vamos dar uma olhada em Amor, Te Amo, e vai mostrar sobre efeitos de cena. A gente começou a trabalhar em cima de deformações, perspectivas mentidas, entortamentos, para tudo ser muito estranho. Tudo nessa ministério é estranho. Tudo isso abastece o pessoal da pós-produção, para que eles possam fazer a complementação visual, modelando toda essa cidade em 3D. É muito mentirinha o que a gente está contando, a gente está fazendo de conta que as coisas existem, a gente tem trabalhado com um universo todo virtual. Os nossos atores estão sendo muito guerreiros de trazer tanta verdade para situações tão difíceis e complexas e de gravações complicadas. Na reunião, a gente lê o texto e eu entendo que a folhinha quer, aí eu faço as folhinhas, já pré-visualizando os trechos, os ângulos. Por exemplo, a ponte só tinha um segmento construído no set. Fantástico, não? Então, um trabalho de equipe, um trabalho de emoção do que você está fazendo da história, é fantástico. E aí a gente tem os tipos de corte. Art-Cort, que é o básico, o corte seco, que a gente chama direto, simples. O Jump-Cut, que a gente faz um avanço no tempo, a cena pula de uma cena para outra. O Fade, que vocês conhecem como Fade In ou Fade Out, que é do claro para o escuro, do escuro para o claro. Isso é o tempo, você que vai determinar como diretor de edição. O Dissolver, que não é do claro e do escuro, é de uma imagem para a outra. E o Cross-Cut, que conta a narrativa da história. Por exemplo, se eu vou atender no telefone, a câmera mostra eu indo até o telefone. E na segunda cena mostra o telefone. Isso é o Cross-Cut que vai mostrar as cenas em si. Dos programas de edição, os mais conhecidos são o Windows Movie Maker, o iMovie, o Videopad, o Live2Works, o Camtasia. E os mais profissionais, vamos dizer assim, o Pinnacle, o Sony Vegas, o Premiere e o Final Cut. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham muita coragem para editar, trabalhar os cortes do seu vídeo e contar uma boa história. A gente se encontra na aula 3. Obrigada. Obrigada. Obrigado.